Era fim de tarde, quando o céu se converteu em um tecido tremendamente lilás, rosa e laranja. Esse poema audiovisual, digamos assim, ele nasce num momento de solidariedade, nasceu por necessidade. Em junho do ano passado, eu perdi minha parceira de 28 anos, minha companheira de cena, minha parte, meu amor, Maria Alice Bergueiro. E foi muito difícil para mim. Eu não estava em condições de ainda sair para olhar o céu. Coisa básica, né? Aí, de repente, eu sempre tive vontade de trabalhar com o Bruno Cote. O Bruno me disse, eu encomendei um texto para uma escritora, Juliana Leite, e ela escreveu. E falou, olha, eu tenho esse texto aqui que era para mim como ator. Mas você quer fazer? Eu te dirijo. Aí eu fui olhar para o céu. E eu fui olhar para o céu.